Amém! Diga-se a oração que nos fatura Deus usá-lo poderosamente nessa hora toda a atenção arca o coração, arca a sua mente a sua alma para receber o poderoso palavra do Deus Amém! Salta Maria e Veja com a paz do Senhor Amém! Vamos orar aqui as suas cabeças Feche os seus olhos Eleve os seus pensamentos Ao trono e ao disco E vamos agradecer a ele E desde já que ele usa um pregador Segundo a tua vontade E segundo o teu desenho Pai Santo e Celestial Te agradecemos desde já Senhor Pela maravilha que o Senhor tem feito em nosso meio Deus Pai estamos felizes Porque sentimos a tua presença E a tua glória neste santo tempo Mas Pai a parte mais importante Dessa festividade estava para chegar Que é a explanação da tua palavra Deus vem falar conosco Senhor Segundo a tua vontade Segundo o teu coração Vinha nos dizer Usa nosso pastor Cícero Senhor Na tua voz Na tua língua Na tua garganta Deus Para que não abri a tua voz Abre a tua boca A tua palavra Vinha encher os nossos corações A tua presença Vinha encher este lugar O teu santo Espírito Vinha ter nossos corações Às vezes que estão aqui presentes Que curas venham ver Que batismo venham ver Que não abri o teu santo nome E que não abri o teu santo nome E que não abri o meu sinal E os teus pés Pai eterno Sentimos a tua voz Sentimos a tua presença E queremos continuar Até o final da tua festividade Pai, venha usar o pregador Venha usar o teu servo Venha usar o teu servo Segundo o desejo E a chama do teu coração Pai eterno Contemplamos a tua glória E o teu santo Espírito E a tua santa presença Neste lugar Venha ser nosso Venha ser do céu O pregador No nome santo De Jesus Cristo De Nazaré Para como sempre Amém Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus eu estive pedindo ao Senhor uma palavra uma palavra para ministrar para a igreja e estou nisso esperando que o Senhor nessa noite ele fale de uma maneira especial para o seu povo eu nunca tinha comido carne de pavão eu comi carne de peru agora no casamento da parceria eu comi carne de pavão e é muito bom quando eu quiser me dar outra carne de pavão eu aceito mas isso é bom demais eu estava aí quando eu na parceria em casa eu me lembrei o pastor Sebastião Tenório já idoso já idoso o Sebastião Tenório ele ouviu e assim tem cuidado o Sebastião Tenório é uma sopinha é um pedacinho de inhame um queijinho sem gordura e um cuidado tremendo lavava a roupa o pastor Sebastião Tenório cuidava e quando foi o dia ele chamou as filhas e disse minhas filhas papai vai casar de novo papai vai casar de novo e a menina papai o senhor não precisa disso o senhor está idoso não falta nada para o senhor é comida é um chazinho é remédio não falta nada eu vou me aliviar agora minha solidão vocês como filhos eu não preenche minha solidão eu não preenche e quando a parceria minha noivou disse eu veio conversar comigo mas eu vou casar ele disse é mesmo eu não vou casar disse prazeria rapaz vai fazer falta a igreja vai casar rapaz não estão longe tu está certo disso tem que auxiliar aqui nos preocupar o pastor eu me caso mesmo quando ele está vindo está feliz parece a tua cheia aquela igreja feliz irmão Manoel chegou aqui dando pinote dando pinote dando pinote eu já sei que uma pessoa para ficar se casar se renova mesmo você ainda qual é Jesus? qual é Jesus? aí disse que aí o século foi foi velho só um papado uma jornada que deu na reunião foi o prego dizia um boi velho que não estava mais para carregar carga ele era com de cala e o patrão disse sabe uma coisa guarda esse coelhinho cordeiro e no fim do ano ele vai com o machado aí apareceu o papado disse ué nós estamos aprendendo a andar de carro porque tu vai com o machado os ouvintes deitados não quer mais puxar o carro mas o outro tem um boi velho se levantou começou a saltar saltava por um lado jogava a ponta no chão que a peira subia aí o dono disse bota o treino no carro não está na hora de morrer agora não bota o treino no carro e o pastor Zé que comparece com o pastor velho hoje em dia Deus tem levantado muitos paixões novos jovens cheios da unção da graça com muito conhecimento bíblico e quando o pastor velho sabe que está perto de se jubilar ele começa virar pregador sopra no culto viu bate palma bate palma mas não deixa de ser velho que vai vencer mas nessa noite vocês vão ouvir uma pregação por um velho ódio aqui viu eu creio que Deus tem a palavra para agradecer no mundo eu agradeço o tema o tema é uma foto que loucou e que a gente vai chegar nisso mas eu vou pregar baseado em Marcos 2 evangélico 2 são Marcos capítulo 2 versículos número 1 a 11 quem achou? e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que está lá em casa tem o 2 por favor nós cantarmos o nome que vem a Deus e o prato de volta para o que Deus que a gente não se faz é um lugar que vieram ver com ele conduzindo para dentro trazido por quatro quatro e não 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 por causa da religião descobriram o que era o que se pode estar e faz em portar achado dele entre as casas e amare e Jesus vendo as herdeiras disse ao Parabéns filho vendo lá os teus pecados o que diz assim blasfêmico quem pode perdoar pecados se não Deus não é mais fácil dizer ao paralelo estão perdados os teus pecados ou dizer levanta-te toma o teu leito e ama agora para a terra e 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 para a terra a ti te digo toma o teu leito e vai para a tua casa leia o doze por favor meus amados irmãos o teixo tem o preço revelada um milagre feito em Afarnam Afarnam lugar onde o Senhor fez muitos milagres e esse foi o mais dos milagres realizados pelo Senhor segundo o texto segundo o texto sagrado Jesus estava em uma casa ministrando a palavra ministrando a palavra e aonde Jesus estava multidões se aproximavam para ouvir a sua pregação muitos que gostavam porque a pregação que se veio depois de Jesus era diferente da pregação que pregava os fariseus os fariseus tinham uma pregação bonita eram eloquentes conheciam muito a lei de Moisés porém as pregações dos fariseus eram sem função sem graça foi por isso que houve uma perseguição dos fariseus a pessoa de Jesus porque a pregação de Jesus era diferente dos pregadores daquela época Jesus pregava e as coisas aconteciam Jesus pregava os milagres e aconteciam agora diz a palavra de Deus que houve lugar que Jesus pregou e não houve muitos milagres não houve muitos milagres por causa da incredulidade do povo então o escritor dos hebreus no capítulo 11 do versículo de número 6 o escritor dos hebreus diz que sem fé é impossível agarrar a Deus se não houver fé não haverá nenhum milagre louvado seja o nome do Senhor e em Cafarnaum lá onde Jesus estava pregando nesse dia ele não estava pregando ao ar livre Jesus gostava muito pregando a lei Jesus ele fazia plano estratégico plano estratégico para ministrar a palavra de Deus ele procurava lugares que dava acesso que a sua voz chegava ao pensar os seus ouvintes como por exemplo várias vezes ele pregou dentro do mar da galetaia como foi que ele pregou no mar da galetaia ele subia no marquinho ficava dentro do mar pregando e os seus ouvintes ficavam na praia escutando que estratégia é essa que ele usava naquela época não havia os seus ouvintes se houvesse os trielétricos Jesus ia pregar o mais moderno trielétrico que ele vivesse o que é que Jesus fazia ficava dentro do mar gosta para o mar e a sua face para a praia o vento dava nas suas costas ele pregava e o vento levava a mensagem para os seus ouvintes lá na praia mas mesmo com essas estratégias que o senhor Jesus usava para levar a mensagem e com que a sua voz alcançasse o maior número de gente para ouvir a sua mensagem havia também obstáculo quando ele pregava a palavra às vezes o próprio obstáculo do seu mano da incompreensão humana um dia ele estava pregando e tinha um bocado de criança perto e as crianças faziam barulho que é normal em toda criança fazer barulho e houve alguns discípulos zenosos ali que proibiram as crianças que estavam presentes e disse não não faça isso deixa de ir a minha cianciã porque das tais são reina de Deus elas fazem o reino de Deus louvado seja o nome dos senhores é um obstáculo é um impedimento da pessoa de estar perto de Jesus no caso da mulher que tinha um fluxo de sangue já há 12 anos ela sofria de um fluxo de sangue o obstáculo era a própria população o segundo obstáculo era a lei de Moisés o povo era tanto a multidão a população a multidão era tanto aonde Jesus estava que a mulher doente enferma e com o seu fluxo sanguíneo não podia chegar perto de Jesus o segundo obstáculo no caso daquela mulher o segundo obstáculo era a lei a lei de Moisés a lei de Moisés ela tanto dirigia a nação como ela dirigia a doutrina da velha escola a lei de Moisés era tanto era para a nação quanto era para o culto ao povo ele obedecia a Deus de acordo com a lei de Moisés e a lei de Moisés dizia que qualquer mulher que estivesse com seu fluxo sanguíneo nos dias do seu fluxo sanguíneo não podia sentar ou estar em algum lugar porque o lugar em que ela estivesse era imundo lugar aonde ela tocasse era imundo aonde ela se deitasse era imundo aonde ela se sentasse era imundo e aquela mulher não poderia de maneira nenhuma estar ali também naquele povo porque ela tinha um fluxo um fluxo e esse fluxo não era aquele fluxo normal que se tem periodicamente na casa de que oito dias aquele fluxo daquela mulher era uma doença não sei se quizás um câncer de muitos anos que ela tinha naquela época a medicina não atingia essa altura de saber que tipo de doença a pessoa tinha era de tal maneira que até os epilépticos eles antigos chamavam diziam que tinha um demônio e hoje no decorrer da ciência a gente vê que a medicina salvo algum ataque demônico que é parecido mas nem toda todo assunto epilérico é demônio assunto epilérico é doença e a medicina tem sido provada disso então naquela época quando a mulher quando a mulher ela teve aquele impedimento aquele obstáculo de chegar a Jesus ela foi por detrás do povo escondida ela não podia tocar em nada que tornaria aquela tocar quando ela foi por detrás e tocou no Jesus e houve o milagre da cura o milagre da cura ela foi curada foi quando Jesus deu voz e disse quem me tocou quando Jesus disse quem me tocou houve uma admiração uma admiração dos discípulos dos seguidores de Cristo e um deles se dirigiu a Jesus mestre a multidão te aperta a multidão te toca e você pergunta quem me tocou o salvante a gente vai saber todo mundo te toca ele disse não alguém me tocou diferente eu senti teve alguém que tocou em mim e eu senti que de mim saiu virtude você pode glorificar o Senhor isso quer dizer eu senti que o poder fluiu de mim louvado seja o nome do Senhor foi quando a mulher foi tremendo aí há alguns dias eu fiz uma pergunta lembra a Bíblia e todas as coisas porque a mulher teve que tremer e temer porque porque ela sabia que ela não podia tocar em nada e era imunda aleluia uma coisa que eu acho lindo é que Jesus ele aparece ele vai de encontro as tradições os costumes vai de encontro a qualquer ação doutrinária que alguém possa criar a doutrina humana ele vai de encontro ele vai de encontro a qualquer princípio ético ou religioso ele vai ele vai no foco vai na necessidade da pessoa e atende a pessoa da sua necessidade você pode glorificar o Senhor a lei foi minha aleluia aleluia mas estava ali aquele que deu a lei se foi ele que deu a lei ele era superior a lei você pode glorificar Jesus levanta a sua mão e deu glória pelo amor então ela tremeu tremeu e disse foi o Senhor que tocou aleluia e ele ali disse pai mulher a tua fé te salvou então qual foi o obstáculo daquela mulher a multidão e a lei para o cego de Jericó para o cego de Jericó houve também um outro alguns impedimentos impossibilidade obstáculo que a menina que ele chegava para Jesus ele estava mais para mim era normal que aquele cego estivesse a lei pedindo esbola porque ele não tinha outra maneira para sobreviver ele tinha que sobreviver de escola e ficou lá esbola pedindo esbola quando Jesus ia passando passando ele como cego não tinha facilidade me andava nos outros ia até Jesus ele a única coisa que ele tinha era a sua voz era a sua garganta e ele pôde gritar Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim é nessa noite que eu venho aqui como profeta de Deus para dizer que ele veja aqui de campo grande peça a Deus de uma maneira não igual a que os outros pegue peça de acordo com a sua necessidade porque Deus compreende e ele vai atender a sua necessidade ele entende a dificuldade de cada um que está aqui nessa noite em particular que ele quer atender porque ele se atrasa isso quer dizer ele tem prazer em atender as diversas necessidades mas sempre quando a gente está perto da bênção sempre existe um obstáculo sempre existe uma dificuldade sempre existe alguém que se opõe a gente recebendo a nossa atenção louvado seja o nome do Senhor e Jesus vê a gente diferente aleluia com ele não existe obstáculo com ele não existe dificuldade com ele não existe pra que isso nem pra que aleluia ele pode ele quer ele faz ele determina ele usa ele serve ele cura ele mata ele faz bem mas depois da morte ele vai ressuscitar ele faz tudo porque ele disse se todo o poder foi bem no céu e na terra se o poder está com ele ele é absurdo aleluia 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 esteja na sua garganta os altos louvores de Deus e na sua mão a espada a espada de Doscume que é a palavra de Deus aleluia veja uma coisa a única coisa que o céu tinha aleluia para poder se aproximar de Jesus era a voz era a garganta levanta a tua mão dê glória ao Senhor aleluia e tem uma coisa todo mundo tinha os seus interessados cada um custa o seu próprio interesse aleluia eu custo o meu interesse você custa o seu cada um custa o seu aleluia agora eu quero dizer Jesus ele quer a bênção para todos aleluia enquanto eu custo meus interesses em você os interesses Jesus já tem os interesses de todos você pode glorificar Jesus? e ele dizia filho de Davi tem misericórdia de mim homi sacro cego 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 aparecem os bloqueadores cego diga comigo bloqueadores bloqueadores cego aleluia aleluia ei em todo canto tem hoje a noite tem os bloqueadores do céu você pode glorificar Jesus? em todo canto tem tinha naquela época tem hoje também não adianta para com isso tem tanta gente nobre aí para ele atender agora tu fica aí esmoreu pedindo escola e dizendo pedindo a vida e pedindo não vai te atender aleluia glorifica o nome do Senhor são os bloqueadores bloqueia eles estimulam eles estimulam ele tira a fé mas o cego aleluia não tinha visão aleluia mas tinha garganta ele podia clamar aleluia esteja na vossa garganta louvore ao Senhor nosso Deus ele ouve o teu louvor ele quer que você abra a sua boca e o adoe sirva a Deus o que você tem sirva a Deus se você sair cantar canto aleluia se você sair na frente se você sair orar se você tem um ministério de oração dedica teu tempo ministério de oração que entra através das tuas orações Deus tem feito progredo amém o que é o cego pregador o grande pregador que ele pregava e quando ele pregava os milagres aconteciam maravilhas libertação cura divina salvação de almas batendo com o Espírito Santo e ele dizia eu sou o cara é uma bênção meu campo uma bênção aqui tudo acontece eu sou o cara eu sou o cara aleluia e quando foi uma noite ele sonhou que chegava no céu e o anjo levou a ele em uma sala ele no céu e o anjo começava a mostrar as marcas do sonho celestia como se fosse uma empresa foi o sonho que ele entende Deus fala com cada um da maneira que ele entende eu me lembro que um dia em Piaçá do Sul tinha um irmão ainda hoje é vivo está velhinho ele ia para a igreja e não levava a Bíblia com vergonha de eu dar com a Bíblia mas aquele irmão ele era analfabeto não sabia ler nem escrever e além disso falava todo errado uma linguagem totalmente grosseira da roça e quando ele mora do culto madutino a irmã dizia colando vamos para o madutino e dizia vai de a frente que era para o povo não saber que era concreto vai de a frente ia para o maricrita ia para o mar do culto botava a Bíblia e ia sem nada na mão fazer o que está parecendo de madrugada fazendo caminhada tudo é ruim de procurar a Bíblia e quando foi um dia ele ficou em casa e o maricrita foi e ele ficou deixando o maricrita que era perto para a igreja e ele ficou em casa ele escreviu com a voz e ele pensou que era uma maçom disse você sabia que do jeito que você está você não vai para o céu eu disse por que não vou para o céu ele ficou assustado se o mundo percão ele disse mas você tem vergonha de mim e aquele que tem vergonha de mim eu vou me vergonhar diante dos anjos e do pai quem está do céu tem vergonha de mim tem vergonha de mim repare repare o que foi o que Deus falou você não bota a Bíblia debaixo do subaco vai para a igreja não você vai ser dado já até quando eu não sabia como quem era Sila outro nome que pude assinar essa reação do nosso povo já até quando eu não conhecia isso como subaco Deus falou na linguagem Deus fala de uma pessoa na linguagem que a pessoa entenda aleluia e eu tenho certeza que nessa noite você está entendendo a linguagem Deus entenda vai deixa eu dizer uma coisa Isaque Dario foi com o culto maluco foi para a escola da Unical e ela era meia-vejada e disse pastor eu quero falar o que eu estou a testemunha eu não fico aqui porque eu quero dizer alguma besteira aí ele disse me desafio o que é que tu quer dizer ele não pode dizer ele disse mas foi um bom naquela manhã agora Deus se manifestou ei Deus fala com o seu povo de uma maneira especial do cheio do dinheiro que tem e o cego não tinha outra coisa só sabia pedir só sabia clamar Senhor filho de Davi tem misericórdia de mim Senhor filho de Davi tem misericórdia de mim aí aqueles que vieram botar o Estado aleluia aqueles que vieram atrapalhar a fé diziam não clã não adianta aleluia ei mas os ouvidos de Deus são tão agudos ouve tanto que até o que você pensa é como a com grito de ampla do trono Jesus parou assim e disse eu quero me chamar quando Deus quer até quem quer impedir a tua bênção serve de portador dá glória Jesus dá glória Jesus pelo amor de Deus quando Deus quer irmão Socorro até quem quer impedir a nossa bênção serve de portador aleluia aí chega com a cabecinha baixa as orelhas murchas é olha o homem está te chamando o homem o homem está te chamando vai lá o homem está te chamando levando ele está me chamando quem é ele está me chamando Jesus Jesus está me chamando aí corre o cérebro aleluia o que é que você quer que eu me faça você está bebendo o filho da vida ele diz ele olha ali ei aleluia ele cria um século ele cria um milagre ele cria um milagre na sua vida aleluia aleluia ele não tinha outra interesse ele cria a bênção de Deus tem gente que se aproveita da doença vale você pega o benefício do ETCS não quer nem ficar bom nem vai ficar bom não só fica bom vou perder o meu benefício irmão se tu fica bom tu vai glorificar Deus Deus vai estar com nós para trabalhar levante a tua mãe e agora Jesus aleluia ei fica do benefício até quando Jesus não te cura mas Jesus te curar a glória é Ele glória vem do teu nome do seu nome aleluia ele diz eu estou trabalhando porque eu agora era com ele que eu não podia Jesus me curou agora eu estou trabalhando para a sua glória levante a tua mãe e agora Jesus eu gostei o cara e ele morreu roubando uma casa lá no mercado público ele trabalhando em armazém que é maior pé ele entrou no benefício e toda vez toda vez que se aproximava o tempo de cortar o benefício ele provocava alguma coisa para a terra ficar exlamada na apresentação dele de tal maneira que Deus me lhe deu o canso deu o canso nos ossos louvado seja o nome do Senhor deu o canso nos ossos e eu eu fui pastor desse rapaz e depois ele se desviou se desviou e morreu desviado morreu desviado a tirar o dele roubando uma casa lá em uma cena triste mas perdeu a salvação por quê? porque ele não deixou a glória de Deus ser manifesta na sua vida ele provocava a infecção de ponto que se agravou e nem ficou bom e nem teve salvação e morreu dessa triste situação mas o cego ele tinha no lucro com as suas escolas mas nem se preocupou ele queria ver aleluia o maior desejo aleluia do necessário é receber a sua bênção e se você veio nessa noite com esse desejo você vai sair daqui com ele quer que você quer senhor eu não quero igual eu não quero marcar no sol nem meu irmão senhor eu quero é ver ver a tua fé você pode dar glória a Jesus Jesus obstáculo obstáculo o que acontece a Bíblia fala de um outro obstáculo de um homem que estava há 38 anos a margem de um tanque espera que eu percebeu o milagre diga comigo 38 anos a margem de um tanque esperando o milagre havia naquela época uma criança que a certo tempo o anjo desvia agitava as águas e qualquer pessoa que fosse apirado dentro daquele tanque era curado de qualquer tipo de enfermidade e Jesus foi para lá naquele tanque Jesus chega em um lugar onde você há mais esperança ele chega Jesus é a nossa esperança nem tudo está perdido Jesus é a nossa esperança Jesus chegou abaixo daquele tanque quando chegou abaixo daquele tanque vem um homem a minha irmã o que é que você faz aqui eu estou aqui como um cão sem tom tem aquelas pessoas que parecem cão sem tom ninguém ajuda ninguém vê aleluia e tem a bíblia e tem a bíblia mostrando isso eu já espero aqui até oito quando o anjo aparece aí que mora as águas aí os paredes botam logo seus interesses eu digo que todo mundo busca o seu próprio interesse todo mundo busca o seu próprio interesse irmão nós devemos deixar um pouquinho nosso egoísmo e pensar um pouco na necessidade do povo vamos falar agora e chegar no nome do Senhor não tem ninguém que me socorra aleluia não tem ninguém eu nessa noite eu digo quando ninguém me socorrer Jesus aparece aleluia Jesus aparece ele aparece na hora que todo mundo subida nas costas ele é o fiel companheiro você pode dar glória a Jesus ele é o fiel companheiro ele é o fiel companheiro ele é o fiel companheiro ninguém que jogue na água não tem dono não tem parente não tem parente estou aqui há trinta e oito anos aleluia você quer ficar bom que a gente quer aleluia eu sou maior são palavras minha não está escrito na bíblia são palavras minha eu sou maior do que o anjo que agita aleluia você dá glória a Jesus aleluia ei nessa noite está aqui entre nós aquele que é maior do que o anjo que agita eu sou aquele que sou maior do que o que agita essa arma aleluia aleluia vai cherem me já chamar carnaval carnaval que rola aí bala na soja vai na casa e o santo é glória a Deus glória a Deus O nome de Jesus está aqui, eu creio que você sabe E aquele abriu a sua garganta e saiu louvando o Senhor Adore o Senhor por todos os beneficios que Ele tem feito na sua vida Deixa Ele se enaltecer, deixa Ele reclamar A Bíblia diz que é o sinal de sempre que perde a salvação Deixa Ele se enaltecer, agradece a Deus por tudo Quanto Ele perfeito, Tua vida Ele apreciou Oh, louvado seja o nome de Jesus para Deus Aleluia, 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 aleluia Pobrezinha Comunca Não podia olhar para o céu Não tinha essa adversidade De ver a beleza no céu Ela estava olhando para baixo como um porco Aleluia Tem um versículo em provérbio Que eu não me recordo agora O capítulo do versículo Quem é que pode endireitar Aquilo que Deus fez Torcido Aleluia Quem pode endireitar Aleluia Mas quando ninguém pode endireitar O que Deus fez torcido Ele vem endireitar Ele vem torcido e ele endireita Ele vai dar Jesus pelo amor de Deus Ele vai ter torcido e ele endireita Aleluia Ele sabe Ali tem os fariseus Os fariseus e os sacerdotes da época A religião fria, morna Sem poder Sem graça Sem virtude Aí Jesus vai dar para a mulher Não sabe se você está curado Aleluia Se ele é em cabeça levantou E alguém começa a murmurar E na loucura Se ele é pecador Aleluia Até você fazendo o bem Você é acusado de pecador Tem hora que dá vontade de você chutar um barraco Joga tudo para lá Não faz mais ver ninguém Mas o após São Paulo diz Não vos canseis De fazer o bem Não tem um jeito de escrever vinho Escreve meu Eita Eita Agora o senhor Ele está aqui nessa dor Ele está aqui nessa dor Esse homem é pecador Esse homem é pecador Ele põe no sábado Ele é pecador Jesus disse Se o seu boi cair Em uma gova Dia de sábado Você vai deixar com quem Ah, mas é o boi Sim, o boi Quem é o boi? Mas eu não ia Você vira E eu não podia libertar Essa filha de agrado Que a pessoa do ano É presa por esse espírito De enfermidade Não adianta o que o povo queira falar O que quer dizer O importante É que quando Deus quer trabalhar Ele trabalha Independente de qualquer circunstância Ele é Deus Ele é absoluto E ele não tem que dar Satisfação de ganhar Aleluia Aleluia Agora vamos para o teste Eu quero ir Eu estou falando dos homens sábados Ele não estava num templo bonito Como esse Estava numa casa Se bem que é uma casa De família Aleluia Estava numa casa Casa cheia Por dentro e por fora Aleluia Ninguém podia passar E tinha um parabéns para mim Parabéns para mim Aleluia O que está Está no titã Não se preocupe com a opinião da multidão Se preocupe e ser fiel a Deus Se preocupe e ser fiel a Deus Não se preocupe com a opinião do que tem a multidão Você não tem que dar satisfação do não Você tem que dar satisfação ao Deus que salvou da tua Não vai não seja o nome do Senhor Aparece ao ministrar Aqui tem nem passada Cheia demais Aleluia Deus está precisando de homens Deus está precisando de homens e de mulheres Que levem os necessitados até os pés de Jesus Aleluia 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 Vamos deixar um pouco de pensar um pouquinho na gente Vamos deixar um pouco Mas nosso destaque aí precisa Mas não precisa Vamos entender Que tem alguém que está precisando mais do que nós Você pode dar glória a Jesus? Aleluia E ali apareceu quatro homens Aleluia No meio daquela multidão Apareceu quatro homens Que tinham amor dentro do coração Aleluia Quatro homens que dentro dele tinham espírito de compaixão Espírito de compaixão Aí pegaram o homem e levaram Aí tá terminado Aqui ninguém entra Aleluia Glória a Deus Não é fácil subir numa casa E romper o teto Não é fácil Aleluia Eu não sei como era o tipo de pegueado naquela régua Não me pergunto Porque eu não pesquisei sobre isso Eu sei que a Bíblia diz que ele subiu Outra em alto Você pode dar glória o nome do Senhor? Aleluia E baixar o homem numa corda Na sua cama com a corda Baixar o homem E vamos chegando aos pés de Jesus Aleluia Ei Ei Você precisa romper Os obstáculos Tem alguém precisando da sua ação Tem alguém precisando do seu trabalho Tem alguém precisando de você Louvado seja o nome do Senhor Aleluia E essa pessoa não tem como chegar até Jesus Essa pessoa não tem como chegar até o lugar da bênção Você precisa ser portador de bênção Não Interruptor de bênção Você precisa ser um portador da bênção de Deus Tem alguém necessitando da tua ação E é um chute Você precisa ser portador da bênção Você precisa ser portador de bênção Carol Você anda amarrado Você está com suas pernas Como quem está vinhada Suas mãos como quem está parada Nessa noite, ei Olha para o reciclo que ali Estreja na sua garganta Os saldos louvores de Deus E na sua mão a espada A espada de Nozumbe, ei A espada, essa aqui Corta todo o tipo de corrente Do inferno Aleluia Essa espada da corta Tudo quanto De ver na frente Ei, usa ela Deus quer que você a use Use e descanse Com o de Gerardinho E papai vai trabalhar Aleluia, papai, rapaz, viu? Eu a sublimei E a calabai Eita, que coisa gostosa Eu estou sentindo aqui nessa rua Tem gente Que nem faz nada Nem deixa ninguém fazer Papai está falando aqui nessa noite Papai está falando aqui nessa noite Papai está falando aqui nessa noite Coloca no ombro das mães Diz que tem gente Que nem faz nada Nem deixa ninguém fazer Aleluia, glória e filha Jesus, vai Glória e filha Jesus, vai, glória e filha Nem faz nada Nem faz nada Nem deixa ninguém fazer Filho 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 Agora parece que esse negócio Até ele pegou a pecado E ele é Deus Ele vai pegou a pecado E ele é Deus Agora sim Só no coração Só no coração Só no pensamento Aquela murmuração E eu não tenho culto Que a gente está no culto E começa a ouvir Entre o espírito de murmuração E filha Aquele benço Que parece que ele está carregando Uma carreira de tesouro Que deu nas costas Louvado seja o nome do Senhor Aquela murmuração E filha isso Aí eu vou dar aquele Deus Aquela murmuração Nem faz E nem vejo Jesus, vamos fazer Agora Aparece Isso na Isso na Deu aí Isso é coisa de pegou a pecado Jesus que sabe tudo Jesus que perde os corações É isso Vou passar para vocês Quer dizer Pegou a pecado Ou mandar um comentário Jesus 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 Para que salvares Que o filho do homem Tenho na terra Pune de pé Olha Que coisa boa Tem na terra Poder de pé Com a pecar Diz para ele Levanta Amor também Adora o Senhor 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 Ainda tem gente aqui Depois do milagre não quer Que o milagre seja divulgado Jesus o dia curou o cego E os vários Diz Isso é conversa aqui Não ouve esse milagre não Aí chegou o pai do cego É verdade Que teu filho vai curar No cego primeiro Tem gente que é covarde Não defende as coisas que me tem Se deixa levar Para os presentes humanos Louvado seja o nome do Senhor Pai ingrato ruim Jesus não é o filho dele Na hora que os caras apertaram ele Eu não sei disso não Ele já é de maioridade Aleluia Ele Diz a todo mundo O que Deus está fazendo na tua vida E me deixa Seja o pecador Seja o que ele A todo mundo O que Deus está fazendo Adora ele Nessa hora Aí foi o que Deus está no cego Dá glória a Deus Vocês acham que tu não usava Foi o que foi Dá glória a Deus Que ele é pecador O cego Ali é um chip grande Se ele é pecador Eu não sei Isso é problema de vocês Isso é problema de vocês Agora uma coisa eu sei Eu era cego Mas agora vejo Eu era cego Mas agora vejo Seja glorificado o nome do Senhor Eu quero nessa noite orar Eu quero nessa noite orar De uma maneira especial Aleluia Por aqueles Aleluia Que sentem na alma Um desejo De conseguir Levar alguém Aos pés de Jesus Para receber de Jesus Os seus benefícios Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Você tem vontade Mas você sente preso Mas você sente amarrado Você quer levar alguém Para receber a bênção de Deus E fica preocupado O que é que alguém vai pensar O que é que meu parente vai pensar O que é que meu Fulano Fulano que é Chegado ali vai pensar O que é que meu amigo vai pensar Ele Você Precisa ser Portador De bênção de Deus E deixe o queijo Com Jesus De Nazaré Primeiro Eu vou orar pela salva Para poder fazer a salvação Porque pode ser que o culto termine Que Jesus venha A noite da oração Que eu quero orar Para esse tipo de oração Aí Você já está salvo Porque já recebeu a oração Para a salvação E para que seu nome Seja escrito no livro da vida Tem alguém aqui nessa noite Que ainda não é crente de Jesus Levanta a mão Levanta a mão Só para eu conhecer Que o seu povo Estou com um ar Fazendo o culto Você ainda não aceitou Jesus Eu quero lhe dizer Nessa noite Que Jesus quer salvar A tua alma Hoje Ele quer Preparar os teus pecados Hoje Hoje É o dia aceitável Na salvação O dia 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 O Zoro Brás O dia Ali em 12 a Seu lado Pequeno Alguém sempre Procura as maiores Para fazer compra e ele ia fazer feira em Santana e estava com o nosso perto do ônibus tinha um pé de alzinha de ônibus lá e estava lá e uma mulher que trabalhava no ponto de saúde também estava lá esperando o ônibus e ele começou a falar de Jesus perguntou se ela queria ser a Jesus e disse que não, que domingo ia para a igreja e ele disse, aceita Jesus hoje você já vai domingo para a igreja? e ele disse, não, eu lhe prometo que domingo eu vou para a igreja aí naquele lado que está assinando, naquela presença de serra naquela madeirinha apareceu o ângulo da real que vinha, ele disse, ali veio o ângulo era até uma carreira incêndia, seu Osório fique aí que eu vou ali pegar minha moça no posto e tem um ângulo que não saiba o que eu vou agora também e correu mas, foi a ironia do destino com o deslutado popular alguém comeu uma manga e julgou o caso do causamento ela correndo com uma sandália de taco pisou com a manga e sorrigou caiu um minúcle no meu fio e passou para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação ela esperou um outro dia é daquele modo da comunidade ei, Deus está vindo da oportunidade hoje você pode glorificar Jesus? você quer glorificar Jesus? e agora sim, agora hoje amanhã não pode ser assim mas não estou aqui predestinando ruína para ninguém eu contei um acontecimento aleluia, isso foi real isso foi a igreja melhor do que acha Jesus quer salvar a tua alma hoje onde está a primeira pessoa? faz assim com a mão eu quero agarrar por aqui eu quero fazer dois tipos de oração aleluia quero orar com as almas e quero orar para se despertar em corações aqui um desejo profundo de alguém ajudar a levar as pessoas até o descaro de Jesus tem alguém nessa noite que quer aceitar? aleluia então eu agora vou orar porque quem quer receber na sua vida o despertar aleluia você está com uma chamada adormecida sua chamada está dormente você tem uma chamada de Deus mas ela está dormida ela está presa você não se soltou ainda e nessa noite através da oração da fé a sua chamada vai ser renovada aleluia fiquem de pé e se eu prossegui no altar quero orar com você aleluia aleluia Deus vai lhe despertar com desejo profundo aleluia você vai ser um ajudador espiritual você vai ajudar o fracassado você vai ajudar o caído aleluia você vai ajudar o necessitado seja louvado o precioso nome do Senhor aleluia você nessa noite vai ser tomado por uma paixão aleluia e essa paixão diferente a paixão que vem na sua alma no seu espírito é o desejo de ajudar os necessitados a chegarem até os peixes em sua cabeça e diga eu quero hoje aleluia ei aqui tem pessoas que Deus vai dar o nome de pregar a palavra é a confissão e quando vem a palavra você vai dar o pecado não resistirão é aquele que vai ser tomado por uma paixão tão grande pelos enfermos que é o homem que está vivendo ele vai orar e Deus vai fazer o milagre você vai estar aqui nessa noite para fazer isso aleluia pastor eu estou com vontade de chorar abre tua roupa e chora chora nos pentes aleluia pastor eu estou com vontade de gritar grita eu estou com vontade de adorar agora eu estou com vontade de falar a língua e agora por vida fala a língua louvado seja o precioso nome do Senhor o Espírito de Deus está trabalhando nessa noite o Espírito de Deus está renovando nessa noite o Espírito de Deus está enchendo de fé aleluia o Espírito de Deus está despertando alguém aqui de uma bandeira sobrenatural para ajudar os necessitados o Espírito de Deus o Espírito de Deus essa noite aleluia Deus está enchendo teu coração de amor Deus está enchendo teu coração de compaixão quem está lá para chorar na perna quer chegar dá um abraço nesse nome de Deus faz isso dá um abraço de Deus vai te usar grande amém louvado seja o nome do Senhor para todos sempre abraça teu irmão e diz a glória de Deus será sobre ti compaixão pelos pecadores louvado seja Deus aleluia meu querido Deus meu querido Pai meu querido Senhor aqui estão os teus filhos e as minhas filhas na tua presença tomam as mãos 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 e este e este do meu poder e este que amou e este que com paixão consegue a chamada consegue a chamada agora Senhor desperta desperta a chamada para levar os necessitados aos teus pés faz a obra grande agora Senhor faz a obra agora sim aleluia eis que a minha glória se manifesta em vosso meio louvado seja o meu nome para todos sempre quer dizer aleluia que estenderá minhas mãos e contarei em vós como um salmo sobrenatural e me dei reivindicar o poder que ele já envi por bem de mim eternamente eu vejo alto recebe minha graça recebe a emoção na sede o meu poder para a mesa a minha obra aqui porque eu me estou contando e eu quero que o salmo raro o cheiro de amor na mão o cheiro desperta eis que a minha hora é chegada amém 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 Glória, 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 glória ao Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua maldita. Glória! Irmãos, alem para cá, por favor. Quem serve pelo mesmo estrofe desse hino? Não, já não vou descer. Como eu sou eu, não tenho Deus. Ah, Deus é o mal. Você sabe, Moisés? Que nem estou com o nome. Mas tem pequenas trofas também, né? Acho que vocês vão cantar sempre. Mas traz atenção. Eu vou falar algo importante aqui. Como Deus trabalhou através da mensagem do pastor César. Quando o tema diz que esteja na vossa garganta os altos louvoros de Deus e espalha no Espírito nas suas mãos, você repete a versão. A palavra não podia falar no rosto e na sua mente, como no seu coração. O dia não continua. O dia não. Mas a palavra está na garganta. Por que na garganta? Porque na garganta Deus manifesta a ação do louvor. Glória ao nome de Jesus. Por isso que eu entendi quando Ele entrou na mensagem da fé. E agora na oração dEle pediu para Deus manifestar a fé para aquelas pessoas que ficam aqui na frente. Porque tem pessoas que ficam com o louvor do coração na mente. Não tem coragem de cantar. Não tem coragem de participar de um povo. Não tem coragem de manifestar esses altos louvores. E ela precisa de fé para fazer esse trabalho. Por isso que em Efésio, no capítulo número 6, está escrito. Aleluia. Ele tem o escudo da fé no qual poderes apagar os todos os lados dos novos marinhos. E a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Então Ele manifestou a mensagem da fé e depois. Glória a Jesus. Aleluia. E a espada do Espírito nas suas mãos. Só pode, aleluia, estar com essa espada do Espírito nas mãos. Aquelas que, na verdade, tem fé para contar contos príncipes das potestades. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Pai. Glória ao Pai, irmã de Jesus. Glória ao Pai. Glória ao Pai Então, Cancá comigo assim. Glória ao Pai. Glória ao Pai Timento. Glória ao Pai, E de pé Amém. Senhor Jesus, me tomou. Você está tocado? Me tomou. Me tomou. Pai. Amém. 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 Glória a Jesus. Teatro capítulo número 5, versículo 22. Não seja apenas autores da palavra não seja aquele que apenas ouve a palavra mas aquele que pratica a palavra glória no nome do Senhor Jesus glória no nome do Senhor Jesus é isso que Deus fez conosco amém estou agradecido pelo nosso pastor pela sua presença, pela mensagem que Deus nos dá para pagar, e um aleluia um minutinho enquanto a nossa irmã Sibélia você é Sibélia, que vai fazer também, pode acertar um minutinho glória a Jesus, ela vai fazer os agradecimentos, o abeninho enquanto ela vem chegando aqui nós vamos agradecendo aqui o nosso companheiro, nosso presbítero o irmão Cícero, que com a sua igreja esteve presente conosco, também o nosso jovem que lhe apresenta ali o nosso diálogo e todos os irmãos todos os obreiros, todos os diálogos todas as pessoas que estão conosco nesta noite fazendo parte, aleluia desta bênção glória no nome de Jesus nós estamos agradecendo a todos vocês no nome de Jesus nos nossos aqui amanhã nós estaremos com continuidade ao agradecimento do trabalho de vocês graças a Deus pela palavra para o nosso pastor está aqui conosco agradeço a Deus pela vida dele pela vida do pastor Amé só tenho a agradecer ao meu Deus porque quem faz é Ele o dono da obra é Ele em cada dia que a gente está na presença do Senhor a gente se renova amém eu estou com a lembrancinha aqui e vou entregar com os irmãos o pastor Amé eu agradeço a todos eu não vou citar o nome porque são muitos que nos ajudou aqui hoje todos esses dias e se eu for eu não vou falar o nome de um mas esqueço de outros aí eu só tenho a agradecer de mim essa lembrancinha aqui eu peço para o pastor Amé entregar para o pastor Cícero Marinho é só uma lembrancinha mas vem junto com essa aqui também vai completo amém e essa aqui é do pastor Amé e do irmão pastor Cícero entregue para ele amém amém irmã Gisele dá para subir aqui por favor não tem isso aqui irmã mas você fez aqui a irmã Linha suba aqui vai receber uma lembrancinha eu agradeço por ter vindo louvar a Deus nesse dia ela veio no ciclo de oração aí eu falei venha louvar a Deus para a gente venha da nossa festividade e ela esteve aqui graças a Deus entrega para a irmã aqui tem uma lembrancinha irmã que é de um jovem que tem nos ajudado muito todo momento que a gente precisa dele o pastor Amé ele está nos ajudando e a gente pede para ele nos ajudar e ele está aqui não sei se ele está aqui hoje mas sempre que a gente precisa do carro dele para levar as irmãs para a gente ir para outro deslocar daqui para outro lugar para a nossa congregação ele leva a gente e não cobra nada toda vez que a gente vai pagar para ele ele falou não, não vou cobrar então está aqui está uma lembrancinha o irmão Arthur está por aí irmão Arthur a irmã Mazzé está a irmã Mazzé vem pegar uma lembrancinha aqui Gisele entreguei essa irmão Arthur dentro não isso foi o pastor Amé de entregar para ele isso e essa aqui é da irmã Mazzé que entrega para ele vem irmã Mazzé irmã Mazzé já está viva a irmã Mazzé a irmã Mazzé vem pegar sua lembrancinha também a pedir o tempo está passando e ainda tem o antigo para o esponjamento não sair irmã Mazzé a 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 irmã Mazzé é a direção tem o nome de cada uma aí a irmã Mazzé a irmã Mazzé ao nosso pastor Cícero e a todos os irmãos que estão presentes digam Aleluia Aleluia vocês que após a bênção após a bênção após a bênção com louvada a Deus o quanto vai ter isso vai ter um ano não sei o que é isso os irmãos são a bênção entendeu então após após a escola pastor e a bênção após a bênção vocês quiserem vão cantando aí junto a todo mundo canta aquele momento aí nós terminaram o clima de alto louvor de Deus lá no nosso gargão vem vamos orar é isso que é pra mim orar Senhor estamos agradecidos óbvio fachá óbvio fachá óbvio fachá pela tua presença pela tua manifestação da tua palavra e a tua bênção sobre todo teu povo nesta noite fez presente nesta carne e por todos aqueles que tem que tem ar no seu trabalho em prol da tua obra que a tua bênção sobre a vida também do pastor cedo sobre toda a sua família e todos os sobreros faz parte da sua pré-deusa aqui nas caras da terra de boveia e regiões e que a tua bênção continue sobre a vida de cada um para que possamos manifestar na rei da nossa fé os altos povos de Deus e estejamos com a espada do Espírito em nossas mãos para lutar contra tudo aquilo que se levantar contra nós mas justo e santo nós estamos agradecidos em nome de Jesus amém 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 são potentes com Jesus amém pelo amor de Deus a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo todos dizem amém então digo vai vai no primeiro domingo também teu convite amém 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 proite a doce amém desculpa meus irmãos é meu avó abraço para tudo viratã que mania obrigado companhia os irmãos do barco muito obrigado a vocês é um reino a todos a todos nossos obreiros que trabalham com o filho nossa irmã prazeria as formas estão perto eu já convidei o Anuel para vocês também ficar entendeu amém